Música Música Me deram bicho, meu Deus teixe, eu vou me acabar Música Ah, seu teu cheiro, morena, tem os dedos de me endoidar Vem com o requebrado, sempre com o gostoso que arrepia Me faz envelhecer do amor, me chama pra dançar Se vai embora, eu me faço sofrer, se faz amor, me faz me mirar Você é um anço pra ficar em céus, pra me adazenar Oi, 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 me dar um beijo, me fazer festejo e me glarear Oi, 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 me dar um beijo, nesse meu desejo, eu vou me acabar Oi, 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 me dar um beijo, me fazer festejo e me glarear Oi, 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 me dar um beijo, nesse meu desejo, eu vou me acabar Oi, 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 E aí